Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Júlia Mb. E dessa vez eu estou trazendo mais coisas para vocês. E o desafio de hoje é assim. A minha exposição vai botar uma música. E vocês tem que comentar o meu caso. Se vocês conseguirem, comentei o hashtag, consegui. Se não conseguirem, comentei o hashtag, não consegui. Se você errou algum, comentei esse ponto que você errou. Tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que está acontecendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Escrição e Legendas Pedro Negri A BABABABABRA Mari Consegui Passar o sol Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.